Pântano 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 Esse esquilos Ai que zero Mas tinha uns bem Os bem serious Tipo, tico e teco Mesmo A ponte lá vinha. Aqui na frente o bicho pega. Mas o que me espera depois? Nossa, consegui passar. Isso é uma ginástica. É, ali na frente tem que passar pelas toras ali não tem como. É, ali na frente. Eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que é um pouco mais difícil. Tchau.